Porque a criança quer te destruir. Ela quer acabar com você. Eu vou com a minha filha e minha mulher no restaurante, lá no Rio de Janeiro, e a gente sentava no dia da mesa assim, minha filha falou assim, pai, porque criança também é tudo assim, não quer pai, não vai, vai, vai. Minha mulher manda a minha filha me acordar, ela chega a essa distância e fala assim, pai. Aí ela pra mim sacanhora, ela vem e fala assim, te assustei. É má. Bom, a minha filha falou assim, pai, passe no banheiro. Eu falei, vai filha, ela foi no banheiro, daqui a pouco ela voltou assim, que também é tudo assim, falei, o que foi, filho? Pai, sabe o que tem no banheiro? Falei, não. Aquele negócio de bochechar pra boca ficar cheirosa. Falei, aham, lá em casa também. Aham, eu sei. Só que o daqui é grandão. A criança passou a noite inteira bochechando aquele troço. Em casa não escova o dente. Me cobraram aquele negócio nessa época. Chegava do meu lado, eu comendo camarão, botava na minha cara e falava, ok, pai. Caramba.